Fala galera ligada aqui no canal DG Explica, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje vou responder algumas dúvidas de inscritos e não inscritos, se é possível controlar as músicas de um fone bluetooth como esse aqui pelo smartwatch, no caso aqui o DT35, também vou fazer um teste com o DT79 o que a gente tem a capacidade de controlar com esses aparelhos ligados, tá bom? e também vou responder dúvidas de inscritos aqui sobre carregamento desses fones e outras, tá bom? então fique ligado nesse vídeo, vai ser um vídeo muito interessante e muito legal aí para vocês solta a vinheta e bora para o vídeo! Bom pessoal, antes de iniciarmos aqui o vídeo, quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal é um botãozinho vermelho, bem abaixo desse vídeo, escrito inscreva-se quero te pedir humildemente para se inscrever aqui no canal DG Explica você vai ativar o sininho para receber as notificações do YouTube quando lançarmos vídeos como esse para você e claro, deixar esse like aí, esse like é uma motivação a mais para eu continuar fazendo os vídeos aqui para vocês tá certo? pessoal, no vídeo de hoje, vou tentar esclarecer dúvidas sobre conexão do fone ao smartwatch se dá para controlar as músicas do fone pelo smartwatch, tá bom? e também vou estar respondendo aqui dúvidas de inscritos que me mandam aqui no canal inclusive se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixe nos comentários aí abaixo do vídeo antes de iniciarmos aqui, quero deixar bem claro que os modelos utilizados neste vídeo serão o fone modelo F9 PWS então é um fone que não tem entrada para cartão de memória ele não tem memória então ele apenas é um fone bluetooth, ou seja, ele vai captar a música do seu celular então antes que a galera comece a falar, ah, mas o meu fone tem, o meu fone não tem, ah, não sei o que é a galera do mimimi então antes que a galera do mimimi entre em ação é o fone F9 tá bom? que não tem entrada para cartão de memória, não tem memória vou utilizar também o modelo DT79 que também não tem entrada para cartão não tem memória suficiente para você armazenar músicas aqui dentro e também o DT35 ou P8 Pro da forma que vocês quiserem entender aqui eu chamo de P8 Pro também é um smartwatch que não tem a possibilidade de colocar músicas na sua memória e também não tem entrada para cartão de memória tá bom? então deve ter sim modelos que você pode colocar aqui o cartãozinho de memória mas no vídeo de hoje não é o caso tá bom? então vamos fazer aqui os testes para responder aqui dúvidas por exemplo, de nossos amigos aqui que me mandaram o Estevam Botelho qual o tempo de duração de bateria dos fones? no caso aqui o F9, que é o modelo utilizado e ele perguntou no vídeo anterior aqui do canal Estevam, o tempo de bateria depende muito de cada pessoa da altura, do volume então eu diria que vai durar em torno de 4 a 5 horas tá? nesta média se não tiver com nenhum tipo de problema no seu fone tá bom? vou responder também aqui o Rafael, ele pergunta assim amigo, em relação a qualidade da ligação realmente funciona bem? tive alguns comentários que o microfone é muito ruim pessoal eu vou fazer o teste, vocês vão ver então assim, o que eu poderia dizer para vocês? porque de repente você pode estar em uma rua com muito barulho e você realmente não vai poder ouvir muito bem né? é como se fosse uma ligação viva voz num celular você não vai entender muito claro a ligação então eu não diria que é muito ruim não tá? vou fazer o teste aqui já fiz outros testes mas eu acho que dá para entender tranquilamente tá bom? então assim, como eu disse pode ser que você esteja em alguma área que não está pegando bem o seu telefone pode dar algum ruído mas isso não é problema do fone é do celular e por último o Matheus de Maria Viana ele também pergunta se o fone tem um microfone e como que ativa esse microfone então vou mostrar isso tudo nesse vídeo e também vou fazer aqui uma conexão do fone aos smartwatches para mostrar para vocês que sim, temos a possibilidade de controlar as músicas pelo smartwatch porém, tem uma coisa que eu quero mostrar e você precisa acompanhar esse vídeo para você não perder nenhum detalhe tá bom? bom galera, iniciando aqui os testes de conexão do fone ao smartwatch para ver se conseguimos controlar as músicas eu vou dizer para vocês a primeira coisa não tem como eu conectar o fone ao smartwatch simplesmente ouvir músicas porque, como eu disse anteriormente nenhum dos dois tem entrada para cartão de memória e tem memória para armazenar músicas então, eu não consigo conectar os dois aqui e ouvir músicas e controlar porque não tem músicas em nenhum dos dois aparelhos tá bom? o que eu vou conseguir fazer aqui? eu vou conseguir tirar as músicas do telefone ouvir no fone conectado aqui, controlado pelo smart vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui ligando localização bluetooth e internet do telefone eu vou fazer a conexão aqui ao meu fone bluetooth tá bom? então, eu vou aqui no ícone bluetooth vai aparecer aqui o fone F9 para a conexão para que eu escute as músicas do meu music player no fone tá bom? vou mostrar para vocês aqui deve aparecer daqui a pouquinho aqui o modelo F9 ó, apareceu então, eu vou pedir aqui para fazer uma conexão vou colocar aqui o ok já apareceu conectado eu vou colocar apenas um aqui no meu ouvido para a menina ficar falando muito alto e vejam aqui se eu clicando nessa catraquinha chamadas e áudio estão ativados é a pergunta lá do Matheus do Matheus Viana, né? ele pergunta aqui como que ativa esse microfone então, Matheus é uma ativação quase que automática se eu clicar aqui ó eu estou desativando a função chamadas porque ele pode atender chamadas se eu clicar aqui está ativado então, creio que seja essa a sua dúvida é a única forma de ativar o microfone do fone tá bom? ó agora eu vou ligar aqui uma música vou abaixar aqui um pouquinho o volume e a música já está tocando no fone vocês não vão conseguir ouvir aí mas está tocando no fone ou seja eu já posso controlar aqui as músicas pelo meu celular vamos tentar agora fazer a conexão do meu celular ao DT79 vou ligar aqui o Bluetooth do meu smartwatch ligado beleza vou lá no ícone para procurar o meu dispositivo vai procurar lá achou o meu S9 vai fazer a conexão bom galera a primeira situação que nós temos aqui é a seguinte ao conectar aqui ao DT79 o que que acontece ó já está conectado eu vou aqui no meu music player ó e está aparecendo a música ali que está tocando aqui no meu celular ó é a mesma música e o áudio está saindo aqui ó por quê? porque se eu vier aqui ó no ícone Bluetooth está conectado ao smart o smart também tem saída de áudio ó ele tem entradas chamadas de áudio e acesso aos meus contatos então ele retirou o áudio do fone e passou aqui ó para o DT79 porque o DT79 tem saída de áudio então eu consigo ouvir as músicas aqui pelo meu smartwatch DT79 não mais pelo fone e consigo naturalmente ó controlar as músicas por aqui também deixa eu pular aqui para vocês verem ó ó então eu consigo controlar as músicas do smartwatch pelo smartwatch só que não sai no fone tá certo? essa é a primeira situação com o DT79 porque ele tem saída de áudio ok ao desconectar do DT79 automaticamente as músicas voltaram a tocar aqui no meu F9 agora o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma conexão ao smartwatch DT35 então eu vou vir aqui no meu smartwatch vou fazer a conexão ao meu celular tá? vou ligar aqui o bluetooth já tá ligado ok vou ir no ícone vou pedir aqui a sincronização Galaxy S9 já apareceu ok já está fazendo a conexão conectado o smartwatch DT35 ao telefone o áudio continua saindo aqui no meu F9 meu fone F9 por que que não saiu no DT35? porque se eu vier aqui olha só quando eu venho aqui na conexão do smart não tem aqui a opção de áudio como tem no DT79 aqui tem a opção de chamadas mas não tem a opção de saída de áudio então por isso o áudio não sai no DT35 continua saindo no fone então muito interessante porque aqui vamos sim ter a opção de controlar as músicas do aparelho celular pelo DT35 com o fone no ouvido bom pessoal vocês podem estar perguntando o que que o DG tá fazendo aqui dentro de um carro galera isso aqui eu vou tentar mostrar pra vocês uma situação que é muito importante porque as vezes no trânsito a gente não pode estar com o celular no ouvido mas nada impede que você esteja com esse fone F9 um fone que é muito bom pra você conversar então paralelamente a dúvida do meu amigo Rafael que perguntou se a qualidade do fone é muito boa eu vou mostrar pra vocês que além de qualidade um fone como esse ele traz segurança e conforto tá conectado a música aqui ó continua tocando a música no meu fone F9 ele está conectado ao DT35 vou mostrar pra vocês aqui se eu vier por exemplo aqui ó no music player a música que está tocando aqui tá tocando aqui então eu consigo ó se eu tocar aqui no meu DT35 eu consigo trocar a música vou mostrar pra vocês aqui deixa eu voltar aqui no music player ó eu consigo trocar as músicas ó tocando aqui na tela do meu DT35 porque como eu disse ele não tem entrada pra cartão ele utiliza as músicas do meu celular mas eu posso pular as músicas aqui sem pegar no meu telefone ó o telefone tá aqui no carro tô viajando não preciso nem tocar no meu celular então vamos aqui ver agora a qualidade da ligação eu vou receber uma ligação vai provavelmente aparecer na tela do meu DT35 que ele também está conectado aqui no meu celular porém eu vou atender pelo fone de ouvido porque ele tem a função de microfone e aí a gente vai saber a qualidade aí desta ligação tá bom pessoal vocês podem ver ó tá tocando aqui no meu DT35 o fone tá falando que tem alguém me ligando eu vou tocar aqui no botãozinho é um pouco desconfortável pra gente achar aqui o buraquinho de ligação ó atendi pelo consegui aqui acertar o buraquinho alô isso ah sim qual modelo que você deseja P8 Pro então galera vejam só eu tô aqui dirigindo não toquei no meu celular a ligação tá aqui tanto no DT35 deixa eu acender a tela aqui pra vocês ó quanto no meu celular mas eu tô falando diretamente pelo fone e tô entendendo tranquilamente tá bom então como eu disse pode ser que na rua pela quantidade de barulho vocês não consigam ouvir com nitidez então além de qualidade sim ó tô ouvindo a pessoa me falar eu tô falando ela tá me ouvindo também com nitidez e segurança no trânsito né porque devido de você até levar uma multa de ficar pegando o celular tá bom uma outra dúvida de muitas pessoas em relação a carregamento aqui da case dos fones se o fone pode ficar aqui guardadinho depois de carregado se pode estragar ou não então vou passar pra vocês aqui alguns procedimentos vocês podem verificar que a case está conectada ao cabo usb ao meu notebook então ele tá fazendo a carga da case tá pessoal então tá piscando ali ó 98% já carregada né quando ela chegar em 100% eu posso desconectar esse cabo porque já completou a carga os fones não estão aqui dentro tá bom bom chegou aqui no nível 100 então ou seja a case está completamente carregada ó então já pode aqui ó retirar o cabo né se eu desconectar o cabo aqui vai desligar tá bom então agora eu vou colocar os fones aqui dentro fone R e fone L e como que eu sei que eles estão carregando ó mostra esses pontinhos carregando tá bom quando terminar de carregar ela vai apagar vou mostrar pra vocês daqui a pouco né os fones devem estar com pouco 99% de carga quase 100 então tá mostrando ali que ainda está carregando os fones qual que é o tempo de recarregamento da case pessoal em torno de 2 horas e meia a 3 horas se vocês conectarem por exemplo aqui como eu conectei no USB pode demorar um pouco mais na tomada um pouco menos então pode deixar em torno de 2 horas e meia a 3 horas que a case vai estar completamente carregada e pode carregar com os fones dentro também pode também não tem problema uma outra dúvida galera sempre pergunta DG posso deixar os fones aqui dentro tem algum problema galera creio que não tenha porque como eu disse depois que eles completam a carga os fones ela vai desligar mas eu recomendaria o seguinte só deixar aqui dentro quando vocês forem por exemplo viajar para não ficar levando a caixinha inteira porque assim tudo é cuidado a gente tem que cuidar dos produtos da gente então evite deixar aqui dentro pode viciar a gente está falando aqui de fones com custo um pouco menor verifiquem por exemplo aqui que o fone do lado esquerdo aqui já está carregado já desligou os pontinhos em com a direita está demorando um pouco mais então cada fone pode gastar um pouco mais ou menos de bateria dependendo então um carregado já apagou os pontinhos daqui a pouco o lado direito também vai apagar bom pessoal fones completamente carregados vocês podem verificar que todos os dois apagaram todas as luzes inclusive aqui a case que eles ficam armazenados tempo de recarregamento de cada fone pessoal aí vai depender da carga que eles estavam por exemplo se eles estavam com 0% de carga pode demorar em torno de 2 horas e meia 3 horas também então vai depender do nível de carga que eles estão na hora que você colocar aqui dentro tá certo mas o importante é que a case vai mostrar que eles estão carregados e aí você pode ou guardar no seu outro local ou deixar aqui tá certo galera pra terminarmos aqui esse vídeo que foi bem legal uma dúvida que muitas pessoas me perguntam se o F9 pela posição que ele fica aqui no ouvido que essa é a posição correta não é pra baixo é pra cima como esse aqui se ele cai no ouvido se você estiver correndo pessoal não cai pode ser que até caia mas é difícil então você pode fazer movimentos que ele não cai a não ser que você tome a cabeça mas isso é muito difícil então é um fone que além de qualidade microfone e algumas funções o custo benefício dele é bom claro pessoal que tem fone de 300 reais 400 que é muito melhor lógico o fone nesse aqui você vai encontrar em média por 160 reais ou até menos dependendo se você comprar da China tá certo então acho sim que é um fone excelente uma qualidade de som muito boa conectou aqui nos smartwatches deu pra fazer bastante conexão legal conforto qualidade e segurança pra você com o F9 e os smartwatches tá bom se foi um vídeo que te ajudou um vídeo interessante quero te pedir humildemente mais uma vez pra clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo ativar o sininho pra receber as notificações do YouTube e claro deixar esse like aí pra ajudar o canal a crescer cada dia mais tá bom vou ficando por aqui até o próximo vídeo se quiser valeu e tchau 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 tchau